Em tempos, este conjunto de casas pré-fabricadas, no meio de um imenso laranjal, serviu de base para os militares americanos. Hoje em dia, o maior centro de migrantes na Europa. Junto à localidade de Mineo, no coração da Sicília, decide-se a vida de milhares de pessoas. Parece um tranquilo aldeamento turístico, mas este centro, que já recebeu mais de 4 mil pessoas, é alvo de um tumultuoso escândalo de corrupção. Na verdade, este complexo encontra-se agora sob administração judicial. A gestão do centro pertence a uma cooperativa de empresas acusada de ligações à máfia romena e de ter obtido ilegalmente o contrato de manutenção deste espaço no valor de 100 milhões de euros. Grande parte desse dinheiro terá sido desviado. Apesar das controversas condições que se vivem aqui, muitos preferem falar apenas do lado positivo e da segurança que dizem sentir. David chegou da Costa do Marfim há três meses. Já não tenho pais. O meu pai foi degolado a mar e frente. Nem quero falar disso. Se de um momento para o outro me levarem daqui, não sei o que é que vai ser de mim. Muitos requerentes de asilo esperam mais de um ano, por vezes mais de dois, até saberem se são ou não autorizados a ficar em Itália. Quase ninguém quer falar dos problemas do centro de acolhimento por receio de represálias e de serem expulsos. Mas há quem assume esse risco. Resgataram-me do mar Mediterrâneo, sim, é verdade. Mas não nos dão o dinheiro devido. Dão-nos 50 cêntimos por dia em vez de 2,5 euros. E só comemos arroz. Por que se atrasam tanto nos documentos? Estamos aqui à espera, ano após ano, sem trabalho, sem nada. O Estado italiano atribui à cooperativa 35 euros por dia por cada requerente de asilo. Desse montante, cada residente deverá receber diariamente 2,5 euros. Tudo o resto é para pagar a manutenção dos alojamentos, a alimentação, o acompanhamento médico e os cursos de italiano. Mas longe da Câmara, os migrantes falam de uma realidade completamente diferente. Assim como o procurador responsável pelas investigações sobre o centro de Mineo. Nós provámos que muitos dos migrantes que já não se encontram no centro continuam a aparecer na lista dos residentes. Há, portanto, verbas enormes alocadas para serviços que não foram prestados. Este é um dos casos identificados no gigantesco escândalo de corrupção, conhecido como Mafia Capitale, que começou a levantar o véu sobre uma imensa rede de extorsão e desvio de fundos públicos em toda a Itália. As investigações estão centradas agora na região da Campania. O inquérito efetuado em Nápoles revelou que há proprietários de centros que desviam o dinheiro do bolso dos migrantes. O dinheiro que estes deviam receber diariamente é, em vez disso, utilizado para fins pessoais. Encontramos Clemão em Nápoles. Veio da costa do Marfim há um ano e continua à espera de saber se terá o estatuto de refugiado. No verão passado, juntamente com outros requerentes de asilo, decidiu denunciar as condições de insalubridade do centro de acolhimento de Vila Ángela. Tanto Clemão como os outros foram expulsos. Basta, basta, basta! Racismo! Com a ajuda da 3 de fevereiro, uma associação contra o racismo, o grupo foi realojado noutra estrutura. Mas Clemão continua a lutar ao lado dos ativistas italianos para pôr a nu os abusos que se cometem entre aqueles que recebem os migrantes. Fui a centros onde estão amigos meus. Alguns dormem no chão. Há roupa espalhada por todo o lado. Não têm água quente para se lavar. Cheiram mal. Não têm nada. E se falam? São despejados. Ou seja, a situação não mudou. Então a situação não mudou. Uma piste de pizzer de não. Não tem água para fazer bati. Para mim, não é normal. Este centro recebe dinheiro, mas cortaram-lhes a água porque há três meses que não pagam as contas. nem sequer há lençóis nas camas. Estamos sempre a ser mordidos pelos bichos. Mais de uma dezena de centros foi encerrada no início do ano. Mas o fenómeno estende-se nos arredores de Nápoles. Ao longo dos anos, com toda a criminalidade que há aqui e com a degradação, os hotéis foram sendo abandonados. Os proprietários converteram-nos em centros de acolhimento. É aqui que se concentra a maior parte dos requerentes de asilo desta região. Estas estruturas não estão preparadas para acolher muita gente, mas estão a transbordar porque eles querem ganhar mais e mais dinheiro. Muitos serviços que deviam ser garantidos com os apoios não o são. Os proprietários ganham dinheiro à custa dos cuidados que os migrantes não recebem. Vamos tentar entrar num centro de acolhimento, mas não vai ser fácil. Alguns requerentes de asilo aceitam falar connosco e mostrar-nos o interior do hotel onde estão instalados. Mas o responsável recusa e remete-nos para a empresa que contratou os seus serviços. Nós previdenciamos o alojamento, a alimentação, damos-lhes o que podemos. Não é um problema económico. A sociedade é que os empurrou para aqui. Eu estou só a tentar ajudá-los. Faço porque quero. Ponto final. Ponto final. A longa espera pela resposta das autoridades italianas agrava a angústia. Todos os dias há dificuldades. Vivem aqui 103 pessoas. Apenas 3 obtivem documentos. Porquê? Estamos aqui sem papéis há um ano e sete meses. Porquê? Porque estão a lucrar connosco. Ninguém quer saber da nossa saúde. Ninguém quer saber se temos dinheiro ou trabalho. Não há nada aqui. Vivemos na escuridão. estamos aqui na escuridão. Ainda não há nada aqui. Ainda não há nada aqui. Ainda não há nada aqui.